Presidente, estou na tribuna, quanto tempo? Presidente, ah, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, particularmente me dirijo aos cidadãos brasileiros. O Brasil precisa de coerência política. Coerência não significa achar que a verdade está sempre consigo. A presidente vetou o piso da saúde e, ao fazer assim, negou a história do partido do qual ela fez parte, que governou por mais de uma década no Brasil. Certamente, foi orientada por uma assessoria que só vê como saída para a crise o corte de direito dos trabalhadores, o corte em gastos sociais. Aliás, orientação que eu vi agora num documento recente, numa verdadeira autocrítica que o PT faz sobre o caminho tomado pela presidente. que, na verdade, e eu não me somo ao golpismo, mas é verdade que a Dilma foi eleita com o programa, venceu por poucos votos o Aécio, mas nomeou, antes da posse no segundo mandato, um banqueiro para ser ministro e comandar um programa que foi a negação do que ela prometeu. E sofreu as consequências. Hoje, na entrevista, aliás, na entrevista da Carta Capital, em outras entrevistas, ela mesmo já faz autocrítica do seu ajuste fiscal. Porque, claro, como é que o pescador que perde o seguro-defeso, como é que o doente que adoeceu no trabalho, que perde o seguro, o auxílio-doença, como é que a viúva que perde o auxílio, a pensão, pode continuar acreditando num governo que lhe tira esses direitos. Ora, eu falo isso, no entanto, porque aqui houve votos, vetos, que sofreram uma autocrítica, e nós podemos até aprovar por unanimidade a derrota do veto. É o que eu espero hoje. Que a bancada, que agora é governo, que até um dia desse votava em tudo que fosse pauta-bomba para combater a Dilma, que vote agora, que negue esse veto, que diga não ao veto, que mantenha coerência com o discurso, até tão pouco tempo feito, dia e noite, aqui nesse parlamento. O pessoal tem posição clara. Direitos dos trabalhadores são intocáveis. Por isso, quero dizer, o caminho do corte direito dos trabalhadores, o ajuste fiscal, a festa dos ricos, comemorando a desgraça dos pobres, pela corte dos direitos previdenciários, pela destruição da CLT, pela destruição da dignidade, pelo fim de programas que representam direito à moradia, investimentos sociais, geração de emprego, diminuição da miséria, como é o Minha Casa Minha Vida. Agora, esse caminho jamais passará facilmente por esta casa, porque haverá resistência. E um dos focos de resistência é um partido que tem seis deputados, mas cada voto dado aos nossos deputados será honrado aqui. Ninguém, em nome do povo, vai destruir direito do nosso povo. E há um direito inalienável, porque ele é sinônimo de vida. É o direito a uma política de Estado em favor da saúde como um bem social. Bem social, direito à vida, obrigação, dever do Estado, significa dizer que saúde, em sendo vida, jamais pode ser fonte de lucro, jamais pode ser mercantilizado, precificado, para ser vendido como mercadoria. Daí o nosso repúdio ao atual governo, que já falou em desvincular receitas para deixar de investir o que a lei exige em saúde. E é nesse mesmo sentido que eu faço um apelo. apresentemos o povo brasileiro não ao veto pelo direito do povo brasileiro a um sistema único de saúde que represente a defesa da vida com dignidade como um bem de todos os seres humanos. Muito obrigado.